Rapaz, só desculpa doutora, tô dizendo aqui, senhoras e senhores, que antigamente você era mãe e pai na tora, né? Agora tem curso. Aqui a doutora Luizy veio nos dar o curso socorro da mamãe. Aí mãe, era do seu tempo isso aí? Tinha, Dejane, isso no seu tempo? Não, era do seu tempo. Que hora, tia Lia? Aprendi na tora. E por que você tem que fazer isso aí? Tem que aprender na tora. Não, porque agora a gente pode... Tô brincando. Vamos lá, até porque, paz de primeira viagem, vamos nessa, com a doutora Luizy. Ai, vem, Maria. Rapaz, aí, dúvida, ó. Será que o povo gostaram? Gostaram. Olha, esquece, vô. Daqui já põe quase uma inteira. Ah, Maria. Até a irmã não gostou ali, ó. É da Nona, bebê. Se esquece, boa demais. Tome-lhe. Eita. Mas ela é especializada nisso, aí, por exemplo... Nona. Eita. Eita. Eita.